Vamos ao vivo com o Israel Espíndola. O Israel agora tem informações do setor policial. Israel Espíndola, mesmo com esse friozinho, tem ocorrências policiais registradas em Três Lagoas, os ladrões, os bandidos, continuam aprontando, mesmo com esse frio. Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quinta-feira novamente. Pois é, Ana. Nem o feriado que é para a pessoa descansar ou aproveitar para ir ao cemitério, como você mesmo mostrou na reportagem, fazer as suas homenagens aos seus entes queridos. Não. Aproveitam o feriado para brigar, causar discussão. E, Ana, dois casos de violência doméstica foram registrados nesta última quarta-feira, viu, Ana? Só uma prévia. Filho batendo em mãe e marido batendo na esposa com mangueira. É, foi bastante tumultuado aí essa quarta-feira e os homens aqui não tomam vergonha e acabam cometendo crime de violência doméstica. Vamos então usar os detalhes desses dois casos que foram registrados aqui em Três Lagoas. Na noite de ontem, por volta das 16 horas, 18 horas, perdão, e 42 minutos, um homem de 32 anos foi preso em flagrante após ter agredido aí a sua companheira, né? O caso aconteceu lá no Jardim Alvorada, na rua Márcia Mendes. A mulher de 42 anos acionou a polícia aí após ser tido, sido agredida, né? E, de acordo aí com as informações, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada aí após aí atender o pedido de socorro desta mulher. A vítima relatou para os policiais que esse cidadão é violento, além de agredir aí, ela ainda agrediu o próprio irmão. E contra este autor, né, contra este agressor, já existia um boletim de ocorrência, né, pelo mesmo crime, pelo crime de violência doméstica, que foi registrado no dia 22 de abril deste ano. Bom, quando os policiais militares chegaram até o local, é claro, né, como todo machão, né, faz agride a mulher, bate, espanca e depois acaba fugindo. Acontece que os policiais militares fizeram rondas ali na região do Jardim Alvorada e acabaram encontrando este cidadão que foi preso em flagrante e foi encaminhado aqui para a DEPAC, onde o caso foi registrado. E na tarde de ontem, Ana, veja só, uma mulher lá na Vila Piloto, na rua Dom Bosco, né, acabou sendo agredida por mangueira de uma máquina de lavar. De acordo com o registro policial, o marido teria pego a motocicleta sem a permissão da esposa, né, e teria saído e foi até a casa de um aparente, no caso, uma prima. Ela foi atrás deste homem e pediu para ele que devolvesse a motocicleta e as chaves deste veículo. Ele negou, se recusou a entregar aí este veículo e acabaram discutindo na frente de todo mundo aquela patifaria, né, aquela baixaria na frente dos familiares. Determinado muito, né, no calor da discussão, ele partiu para cima dessa mulher saindo em vias de fato, trocando socos com ela. Ele acertou um soco no olho direito desta mulher. Em determinado momento da agressão, ele ainda achou uma mangueira de máquina de lavar e começou a desferir vários golpes com essa mangueira nesta mulher. A mulher apresentava várias escoriações, lesões no pescoço e também na mão esquerda. Ainda de acordo com o registro policial, o autor só parou de agredir esta mulher porque a prima dele entrou no meio da discussão, no meio da briga impedindo que ele desferisse mais golpes contra esta mulher. Assim que ele acabou com a sessão aí de agressão, é claro, fugiu do local. A mulher acionou a equipe da polícia militar e ela foi encaminhada também aqui para a DEPAC. Veja só né Ana, sem fim essa agressão contra a mulher e sempre por motivos banais, sempre por motivos banais que esses homens, esses calhordas acabam cometendo esta violência desnecessária contra a mulher por conta de uma motocicleta. Esse homem agrediu essa mulher aí por uma mangueira de lavar, uma mangueira de máquina de lavar na frente de todo mundo. E esse caso aconteceu na Vila Piloto por volta das 15 horas e 30 minutos. É um absurdo o que vem acontecendo, esses registros de violência doméstica aqui em nossa cidade. Ana, foram essas ocorrências policiais, daqui a pouco eu volto direto da casa do trabalhador com as ofertas e oportunidades, afinal de contas é quinta-feira, então se você meu amigo, minha amiga está desempregado, ainda dá tempo sim de concorrer a uma vaga de trabalho. Volto com você Ana.